Olá, um programa lançado pelo governo federal vai incentivar a inovação tecnológica nas empresas. Entre as medidas estão criação da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrap, e uma linha especial de financiamento. O lançamento do programa Inova Empresa foi feito durante reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes da mobilização empresarial pela inovação. Veja como foi o encontro. Dando início a esta reunião, ouviremos a apresentação do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, ministro de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, ministro de Estado, Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Fernando Pimentel, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro, ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, ministro de Estado de Minas e Energia, Edson Lobão, ministro do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ministro-chefe das Relações Institucionais, Ideli Salvat, que deve estar chegando aí, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, presidenta da Petrobras, Graça Foster, senhores empresários, bom dia a todos. Presidenta, eu, nessa abertura, primeiro queria agradecer pela oportunidade dessa reunião aqui da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, com a senhora, aqui em Brasília. É a primeira reunião do ano da MEI, e é a primeira reunião que nós fazemos com a presença da senhora, e certamente teremos muitas notícias positivas. Queria falar um pouquinho sobre a MEI, presidenta. Esse é um projeto que teve início em 2008, e é um projeto coordenado pela CNI, mas em parceria com os CEOs, grandes empresários, empresários de empresas brasileiras que têm uma visão muito focada na inovação, no desenvolvimento tecnológico, e que têm a inovação como centro da estratégia empresarial nas suas empresas. E nós tivemos, desde o início, a parceria importante do BNDES, do professor Luciano Coutinho. E, após o início dessas primeiras reuniões da MEI, nós conseguimos e obtivemos o apoio importantíssimo do Ministério de Ciência e Tecnologia, do ministro Raup, do ministro Fernando Pimetel e do ministro Luiz Mercadante, que também agregaram muito o apoio e a experiência e trouxeram para o âmbito da MEI condições e propostas de que a MEI pudesse estar desenvolvendo todos os objetivos que nós traçamos. Temos ainda o apoio do SEBRAE, apoio da FINEP, que têm participado como nossos parceiros institucionais, parceiros importantes do trabalho que tem sido desenvolvido na MEI. O nosso objetivo principal, presidente, é fazer com que a inovação deixe de ser apenas uma estratégia dessas grandes empresas para que passe a ser uma estratégia de desenvolvimento, de crescimento, de redução de custo de todas as indústrias brasileiras, das médias e pequenas indústrias brasileiras, que, apoiadas por esse movimento, por essa mobilização, possam estar desenvolvendo nas suas empresas também propostas de inovação tecnológica. Nós já tivemos, como nos últimos anos, nos dois últimos anos, nós criamos já 25 núcleos de inovação em todos os estados, coordenados pelas federações de indústrias e pelo SEBRAE, para que, nesses estados, esse núcleo pudesse levar para as empresas de todo o estado, de toda a região, também os objetivos, as propostas, a forma de atuar com a inovação, as linhas de financiamento. Em todas elas, nesses núcleos, tivemos a participação do professor Luciano Coutinho, do presidente do BNDES, nos acompanhando na abertura desses núcleos, e tem sido um movimento muito importante. O SEBRAE e a CNI, conjuntamente, já colocaram 50, próximo de 50 milhões de reais, só para capacitar esses núcleos e criar esses núcleos. E, à frente da MEI, esses grandes empresários, eles têm discutido de maneira muito objetiva aquilo que precisa ser feito para que, realmente, inovação seja uma palavra que esteja no dicionário de todo empresariado brasileiro. E nós temos, nessas apresentações e nessas discussões, esses empresários levando propostas, levando temas a serem debatidos, propostas que são apresentadas ao governo em diversas ações. E nós temos aqui, hoje, uma apresentação de alguns desses temas que têm sido debatidos, que serão feitas em seguida. Primeiro, o Zé Rubens de la Rosa vai falar sobre a internacionalização das empresas brasileiras. A Adriana Machado vai falar sobre a tração de centros de pesquisa para o Brasil, que é um dos fortes trabalhos que a MEI tem feito, juntamente com a parceria com o governo federal. Propriedade intelectual e acesso à biodiversidade, o Pedro Passos. Inovação e sustentabilidade, a Química Verde, o Carlos Fadigas vai fazer uma apresentação. Projetos de grande porte setoriais, o Frederico Curado. O Marco Legal e Financiamento da Invoação, o Pedro Von Chóvis. E nós teríamos ainda a apresentação sobre a formação e qualificação de recursos humanos, que está sendo conduzida pelo Horácio Piva, mas ele está com um problema de saúde e não foi autorizado pelos médicos a deixar a sua residência. Então, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu acho que isso vai dar para a senhora uma apresentação, uma amostra do trabalho que a MEI tem feito, em parceria com o governo federal, e que eu tenho certeza vai mudar o perfil dessas empresas no Brasil do ponto de vista de inovação e competitividade. Muito obrigado e muito obrigado pelo apoio que a senhora e todo o governo têm dado à iniciativa da indústria brasileira. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Nós assistiremos agora as apresentações sobre a agenda estratégica da mobilização empresarial pela inovação. Inicialmente, para tratar do tema internacionalização de empresas brasileiras, nós convidamos o senhor José Rubens de la Rosa, da Marco Polo S.A., para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dima Rousseff, senhor ministro Pimentel, ministro Mercadante, ministro Raup, presentes aqui à mesa, cumprimento-os e saúdo por intermédio dos senhores, todos os demais autoridades aqui já nominadas pelo nosso presidente da CNI. Senhor presidente da CNI, bom dia, colegas de trabalho, demais empresários aqui presentes, bom dia. O nosso grupo de trabalho na MEI se propõe a discutir internacionalização e como a inovação pode ganhar a partir dela. A percepção da relevância do processo de internacionalização como fonte de competitividade e inovação para as empresas brasileiras levou a MEI a incluir o tema na sua agenda. Investimentos no exterior em ativos ajudam as empresas a elevar a sua competitividade e a superar barreiras de entrada em mercados internacionais. Investimentos diretos no exterior proporcionam o acesso a centros de pesquisa, a novas tecnologias e a recursos humanos qualificados. A maior proximidade com clientes exigentes a fornecedores capacitados com produtos sofisticados levam ao aperfeiçoamento dos produtos e processos que serão posteriormente internalizados nas empresas brasileiras nas suas operações domésticas. Falaremos do contexto. O processo de internacionalização das empresas brasileiras através de investimentos diretos no exterior prosseguiu nos últimos anos, embora seu ritmo pareça ter sentido os efeitos da crise internacional. A consolidação da estratégia de internacionalização por um número ainda reduzido de empresas brasileiras se traduz em fluxos importantes e crescentes de recursos entre matrizes e filiais. O processo de internacionalização envolve empresas de um número crescente de setores, embora a participação da indústria manufatureira ainda seja pequena, respondendo por apenas 4,6% do IDE brasileiro no exterior em 2011. É, portanto, necessário que aumentemos a participação da indústria manufatureira brasileira no exterior. O investimento direto no exterior, contexto do tema, o investimento direto no exterior, é afetado por um conjunto de políticas e regulações que estão sob gestão de distintas instituições governamentais. Não há, senhora presidenta, ministros, não há uma coordenação intragovernamental que agregue tudo sob uma única gestão. A inadequação do modelo tributário brasileiro é, de longe, a principal barreira apontada pelas empresas ao processo de internacionalização. Nosso regime tributário onera demasiadamente as empresas que investem no exterior. As empresas em processo de internacionalização estão mais sujeitas a prejuízos, especialmente no período inicial de suas operações. Tudo é novo e tudo é mais difícil no exterior do que em nossa terra natal. No entanto, o sistema tributário brasileiro não permite a compensação de prejuízos no exterior em determinada subsidiária contra lucros auferidos em outras subsidiárias ou mesmo no Brasil. Prática que destoa da maioria dos países com participação relevante nos fluxos internacionais de investimentos diretos. adicionalmente, nossa rede de acordos bilaterais para evitar bitributação é ainda relativamente pequena. O Brasil tem 30 acordos, a China tem 80. Não temos um acordo com os Estados Unidos na bitributação, que é o país que poderíamos ter melhor acesso a tecnologias. Mas, mais importante que eu reduzir o número de acordos é a interpretação que o Brasil dá à disposição dos acordos, neutralizando benefícios negociados e gerando insegurança jurídica para as empresas. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tributa o lucro reinvestido no exterior. Além disso, anula benefícios fiscais que os países destino possam ter concedido para atrair investimentos nos países investidos, tributando integralmente desta forma o lucro. Finalmente, nessa parte da contextualização, é importante ressaltar e estressar que as empresas que se internacionalizarão estarão em diferentes estágios e necessitarão de políticas adaptadas e próprias aos diferentes estágios. Partindo, então, para a nossa agenda, que é o nosso slide final, o Grupo de Internacionalização da MEI está trabalhando no detalhamento de propostas visando o aprimoramento das políticas públicas que afetem o investimento direto estrangeiro no exterior e, particularmente, para a articulação desse movimento e os objetivos da inovação. Serão, portanto, oferecidas recomendações específicas nas seguintes áreas. Tributária, adequação do tratamento tributário ao investimento brasileiro no exterior às práticas internacionais, ampliação da rede de acordos para evitar a dupla tributação, a eliminação de restrição à utilização de prejuízos apurados no exterior, dedutibilidade de ágio pago em compra de empresas no exterior e, bem como, outras recomendações no âmbito e nesse contexto. No tópico financiamentos, trataremos da adequação de linhas de financiamento no exterior adequando-as às necessidades, como dito, às diferentes necessidades das diferentes empresas nos seus diferentes estágios. Grande parte e inestimável apoio que o BNDES presta ainda se dá através de participação acionária e cremos que deveríamos deslanchar mais o outro tipo que seria efetivamente o crédito à operação no exterior e não somente à participação acionária que é deveras importante, mas o crédito adequaria e profissionaria que outras empresas que não possam ser investidas também pudessem estar no exterior. É também importante que tratemos de mecanismos de mitigação de riscos. Como eu disse, estar no exterior traz muito risco, muito mais do que na terra natal e tratar de mitigar risco vai empurrar o empresário a estar no exterior e, como a gente diz, vai aprender com isso e vai trazer esse aprendizado ao Brasil e fecha o nosso ciclo e aquilo que a gente quer como inovação. Finalmente, na área de pesquisa e desenvolvimento há que se ter também uma dimensão maior da inovação e, portanto, políticas próprias de apoio que permitam que nós aprendamos e possamos investir e ser investidos com campo próprio nesse sentido, ou seja, incorporar a política de inovação através de maior cooperação entre centros de pesquisa, brasileiros e estrangeiros, bem como apoiar a internacionalização das nossas instituições de pesquisa. E, finalmente, terminando a nossa exposição, gostaríamos de enfatizar a necessidade de uma maior articulação de política econômica externa às necessidades do processo de internacionalização. Assim, serão apresentadas propostas para a agenda de negociação de acordos internacionais de comércio e também propostas para as atividades de apoio da diplomacia brasileira e da Apex. Acordos internacionais de comércio, incluindo capítulos relacionados aos investimentos diretos, podem ser relevantes a este processo. As atividades de promoção de negócio e de cooperação internacional podem ainda ser melhor articuladas entre empresa e governo. É isto que tínhamos a apresentar e agradecemos a atenção de todos. Obrigado. Centros de Pesquisa e Desenvolvimento para o Brasil é o tema que será tratado neste momento pela senhora Adriana Machado da General Electric. Excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, senhores ministros, doutor Robson, senhoras e senhores, bom dia. É uma honra estar aqui representando meus colegas da MEI na apresentação desse tema de atração de centros de P&D. Nossa agenda é alavancar o desenvolvimento tecnológico no Brasil, colocando o Brasil num lugar de destaque no mundo, como um local qualificado para atração de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente acredita que trazer centros de pesquisa para o Brasil fortalece o ecossistema de inovação no Brasil. Nosso contexto. O Brasil já é reconhecido lá fora por excelência em várias áreas de conhecimento. Então, no agronegócio, no biocombustível, na nossa tecnologia flex, pesquisa com células-tronco, enfim, são inúmeros os casos de sucesso. Temos investimento direto estrangeiro acontecendo no Brasil já em quantidade, 65 bilhões de dólares ano passado. Temos empresas internacionais ou transnacionais investindo aqui há muito tempo. A Johnson & Johnson já investe em pesquisa de desenvolvimento no Brasil há muito tempo, 3M, a GE, que anunciou seu investimento em 2010, depois disso, IBM, Microsoft, Cisco, Boeing, que é a nossa parceira também no desenvolvimento da indústria aeronáutica, enfim, vários casos de sucesso. Bom, temos também no governo uma iniciativa muito importante de tentativa de articulação para que essas empresas encontrem informação necessária, que é a sala de inovação. Eu posso falar aqui de cadeira, que eu acho que fui meio que cobaia, naquela época ainda não tinha sala, e a gente trabalhou em parceria com a liderança do Alessandro na Apex, reunimos o governo em Xerém, no laboratório do Inmetro, para mostrar que o Brasil realmente tinha excelência em pesquisa, com a ajuda da Apex, então, levamos Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento, BNDES, INPI, todas as figuras chaves realmente desse processo, para a gente vender o Brasil juntos, e conseguimos. Então, o quinto centro de pesquisa global da GE no Brasil, com a ajuda do governo federal. Eu acho que esse é um modelo de sucesso que a gente pode aperfeiçoar ainda mais para trabalhar com as outras empresas que têm interesse em trazer investimento para cá. Bom, nossas oportunidades, então, acho que podemos ser mais proativos na atração desse tipo de investimento no Brasil, aproveitando esses fóruns de debate temático que já participamos com os nossos pesquisadores, usando essas empresas multinacionais também para serem Garotas Propaganda do Brasil nessas oportunidades. Podemos articular ainda mais essa relação com o governo, não só no nível federal, mas no nível estadual e municipal. Porque, no final das contas, os centros de pesquisa vão ter CEP, endereço, telefone, e a gente vai precisar também ajudar que as coisas aconteçam, que as licenças saiam, e que a gente tenha, de fato, a implementação dos projetos. Nós anunciamos o nosso centro em 2010, nosso prédio deve ficar pronto em 2014, mas já estamos alugando uma área da COP, lá do Centro do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, já temos 100 funcionários contratados, já definimos quatro centros de excelência, tudo isso com a ajuda de todos esses parceiros, principalmente nossos clientes, tem aqui a Petrobras, a Embraer, são vários parceiros que estão nos orientando para dizer que tipo de pesquisa a gente precisa no Brasil, e a gente contratando profissionais brasileiros, ajudando a capacitar e aumentar a perspectiva desses profissionais, conectando eles com redes de pesquisa globais, porque inovação não tem fronteiras, e a gente precisa que esse movimento aconteça, e os centros de pesquisa podem favorecer. Enfim, então acho que a gente pode ter uma construção de um relacionamento estratégico de longo prazo com essas empresas multinacionais, trazendo elas para gerar valor também e contribuir com a inovação no Brasil, alinhado com essa estratégia nacional, com as áreas de interesse do governo brasileiro. Nós acreditamos, então, que atrair centro de pesquisas para o Brasil vai ser muito importante para aumentar não só o investimento privado em inovação, para ajudar a gerar mais talento no Brasil, para aumentar o conteúdo tecnológico dos nossos produtos e serviços, mas principalmente para aumentar a competitividade do Brasil. Como o Dr. Jorge sempre fala, a gente não pode desmorecer nunca, temos que aumentar sempre a competitividade do Brasil, sim. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigada. Nós ouviremos agora o senhor Pedro Passos da Natura, que trará o tema Propriedade Intelectual e Acesso à Biodiversidade. Excelentíssima Presidenta, Dilma Rousseff, senhores ministros, amigo Robson, companheiro de jornada, é um honra, um prazer estar aqui podendo falar a respeito dessa agenda criada entre o setor público e o setor privado numa cooperação e numa agenda extremamente positiva, uma agenda que avança. nós já temos ao longo desse período de MEI várias evoluções e, portanto, hoje é um dia para celebrar com o seu convite as conquistas já realizadas pela MEI. Seguindo aqui a nossa estrutura, a agenda de propriedade intelectual é um pilar central para a evolução da inovação no país. e essa agenda dentro da MEI procura consolidar a percepção de que o regime de propriedade intelectual em termos amplos é central para o esforço inovador das empresas. Também identificar quais são os principais problemas e quais são as barreiras para que as empresas brasileiras tenham uma conduta mais inovadora. E apresentar as propostas de melhoria de políticas públicas de propriedade intelectual e também de medidas operacionais que contribuam para o avanço da inovação. Dentro do nosso contexto, eu gostaria de dizer que o Brasil até recentemente, até alguns anos atrás, tem adotado um regime de propriedade intelectual de controle sobre a transferência de tecnologia e diferenciado dos países desenvolvidos. esse posicionamento foi um posicionamento importante ao longo de uma estratégia econômica anterior que era a estratégia de substituição das importações. Esse regime também foi adotado por outras economias em fase de desenvolvimento. E os impactos daquela política foram extremamente positivos, pelo menos até o final dos anos 70. só que desse momento para frente precisamos olhar um pouco a estratégia de futuro do país. A realidade brasileira mudou muito nos últimos anos, em especial nós podemos alertar alguns pontos. Primeiro, somos uma das maiores economias mundiais e vamos nos consolidar nessa posição. Somos uma das maiores democracias do mundo e nos destacamos entre os emergentes como um dos melhores ambientes de negócio. Somos um país aberto ao investimento estrangeiro e queremos recepcionar, como a Adriana falou, investimentos intensivos em tecnologia e conhecimento. e nossas empresas estão iniciando um processo de internacionalização em novos mercados que interessa muito ao nosso desenvolvimento. Isso implica em repensar a nossa política de propriedade intelectual. quais são as oportunidades que nós temos para atacar? Em primeiro lugar, precisamos de um regime pragmático. Precisamos de um regime pragmático que a propriedade intelectual atue de acordo com os interesses do país. Um regime que assegure ampla segurança jurídica ao investimento direto estrangeiro e também ao esforço de P&D das empresas nacionais. no Brasil e fora do Brasil. Um regime que assegure segurança jurídica para a negociação de propriedade intelectual entre os diversos atores e aqui eu falo empresas, academia, institutos de pesquisa que hoje às vezes temos barreiras pelo regime de propriedade intelectual para poder trabalhar de forma cooperativada. Um regime compatível com as ambições do país de se tornar um centro de produção de tecnologia e de conhecimento. E um regime compatível com as características transacionáveis do conhecimento e com o avanço dos modelos de inovação. Um regime pragmático que analise caso a caso a ampliação dos direitos de propriedade intelectual que se discute no plano internacional. Precisamos continuar com o esforço que vem sendo realizado mas que é ainda insuficiente para adequarmos o nosso INPI aos padrões de referência internacionais. Reduzir o tempo de processamento e análise das patentes assegurar a autonomia financeira ao INPI ampliar a cooperação técnica com os escritórios de patentes internacionais. É absolutamente relevante o entendimento de que poucas agências de patentes restarão no mundo. Estão sendo criados hubs onde todas as empresas vão buscar assegurar suas patentes nesses locais que transmite para a cadeia global. Então, portanto, nós temos que ter a ambição que o nosso INPI esteja incluído entre essas agências de padrão mundial, tanto em termos técnicos como em termos de abrangência. Setores específicos de oportunidades para o Brasil. Biotecnologia. O marco de propriedade intelectual da biotecnologia pode evoluir. Evoluir a lei de propriedade industrial que hoje restringe a proteção patentária de inventos relacionados a organismos vivos ou resultantes da manipulação desses organismos. É preciso alterar, atualizar a lei de propriedade industrial possibilitando a proteção patentária de inventos relacionados a organismos vivos e organismos geneticamente modificados. De forma a permitir que esse conhecimento traga benefícios sociais e estimule investimentos nessa atividade. Diria que a biotecnologia é um campo, uma avenida para o Brasil. Uma avenida importante para o Brasil. Agroindústria. Proteção a cultivares. No Brasil, a proteção a cultivares está regulada por uma lei de número 9456 de 97. A lei busca reconhecer os desenvolvimentos ou as obtenções dos pesquisadores que atuam na área mediante a concessão de um certificado de proteção de cultivar. Pela relevância do agronegócio brasileiro, é necessário atualizar esse marco legal para dar maior proteção ao desenvolvimento tecnológico realizado no país. Então, ampliar a abrangência da proteção a cultivares para qualquer gênero de espécie vegetal que seja cumulativamente distinta, homogênea e estável. Ampliar o alcance do direito desse obtentor, coibindo a comercialização indevida de cultivar protegido e regulando de forma mais precisa as exceções a esse direito. E, finalmente, eu queria tocar no tema que a mim pessoalmente é muito caro, que é o tema da biodiversidade brasileira e do acesso ao patrimônio genético brasileiro. Hoje, nós estamos regulados por um marco legal criado em 2001 sob a filosofia de proteger-nos contra a biopirataria. Porém, esse marco legal criou tantos obstáculos para a pesquisa, a inovação nesse campo onde o país possui uma riqueza ainda não calculada que impede hoje a própria universidade brasileira, os próprios institutos, Jardim Botânico do Rio de Janeiro um exemplo, acessar o patrimônio genético brasileiro para fazer pesquisas. Dependemos de uma extensa burocracia para poder acelerar esse processo de inovação. E, nesse sentido, eu gostaria de dar o meu otimismo, o meu depoimento de otimismo aqui, porque, recentemente, uma organização do setor privado, liderado por uma proposta conduzida pela ministra Isabela que está aqui com o secretário executivo Gaitani. Estamos reformulando o marco legal com a articulação de ministérios, o Ministério de Ciência e Tecnologia nos ajudou muito nessa batalha. Acho que estamos chegando ao final de um processo que pode criar uma nova etapa para o Brasil. E, encarecidamente, lhe peço, senhora presidente, que dê esse empurrãozinho final para que esse marco legal possa ser, abrir uma nova avenida de desenvolvimento para o país que nenhum de nós nessa sala sabe ainda qual é o potencial. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é óbvio, porque ele é uma etapa inicial de uma cadeia de pesquisa relevante e inovação para o país. E carrega consigo a marca Brasil, a marca da biodiversidade brasileira. Obrigado. Inovação e sustentabilidade. A Química Verde é o tema da exposição que fará seguir o senhor Carlos Fadigas da Braskem. Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff, bom dia. Senhores ministros, caro Robson, caros colegas da indústria, eu trago aqui um tema um pouco mais leve, mas não menos importante, que é a sustentabilidade. Uma das minhas definições preferidas sobre sustentabilidade diz que a sustentabilidade é a capacidade da geração atual satisfazer as suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem também as suas necessidades. Os números variam, mas existe um consenso muito grande de que nós não estamos atingindo essa meta no mundo. Hoje, a humanidade consome muito mais recursos do que a natureza é capaz de repor e a única saída é a inovação. Daí porque nós temos a agenda de inovação e sustentabilidade. Nosso objetivo nessa agenda é tornar a inovação como impulsionadora da sustentabilidade, mas mais do que sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, que é um conceito um pouco diferente, reconhecendo que o Brasil é um país em desenvolvimento, precisa seguir gerando renda, gerando emprego, gerando oportunidades para a sua população. A ideia é usar mecanismos mais sustentáveis como elemento de crescimento econômico. Nós vamos buscar o desenvolvimento econômico brasileiro através de mecanismos mais sustentáveis. Em que contexto isso vai acontecer? Eu trouxe do contexto de Brasil para dividir com vocês alguns pontos muito importantes, apenas quatro pontos, mas quatro pontos importantes. O primeiro é que o Brasil é um produtor muito eficiente de biomassa, muito competente de biomassa. Fomos abençoados com o solo rico, com o clima favorável, com insolação e com água muito disponível para a agricultura. Não é à toa que o Brasil é um país muito competente na produção de alimentos. Mas, além disso, não só fomos abençoados como fizemos também o nosso trabalho. O Brasil vem investindo há várias décadas na produção de biocombustíveis. É o único país no mundo que achou uma solução de larga escala e competitiva para a produção de combustível líquido e esse é um outro ponto de partida desse contexto que também é muito importante. Temos uma agricultura de alta produtividade, talvez eu devesse dizer de altíssima produtividade, mas nós temos o potencial de seguir agregando valor aos produtos agrícolas brasileiros dentro do Brasil. Temos uma indústria química sólida, o Brasil conta com a sétima maior indústria química do mundo. Nosso setor de indústria química é diversificado, é amplo e tem capacidade e competência de converter os produtos agrícolas brasileiros, a biomassa brasileira, em produtos químicos de altíssimo valor agregado. Na verdade, o Brasil hoje já lidera no mundo a produção de biopolímero, de plástico, a partir de matéria-prima renovável. Essa é outra competência que nós temos. E, como o meu colega Pedro Passos colocou aqui, o Brasil tem uma biodiversidade maravilhosa, nós somos simplesmente o país mais biodiverso do mundo. Então, é a partir desse contexto que a gente propõe uma série de oportunidades. E quais são essas oportunidades? A primeira delas é usar a biomassa para fins químicos, a partir da biomassa brasileira, que é produzida de forma tão competente, e agregar valor a essa biomassa. Acho muito positivo que o Brasil tenha uma pauta de exportação de produtos agrícolas diversificados, seja competitivo e competente na produção de produtos agrícolas, mas, como indústria, a nossa proposta é agregar valor a alguns desses produtos seguindo na sua industrialização no país. A partir, por exemplo, da conversão do álcool em biopolímeros, através, por exemplo, da produção de álcool de segunda geração, a partir de bagaços de cana-de-açúcar. Isso pode ser feito pela desoneração dos insumos e do incentivo à inovação. E aí eu vou fazer um link com outro evento aqui no Palácio, dois anos atrás, no lançamento do Plano Brasil Maior, quase dois anos atrás, um plano muito importante, que criou conselhos de competitividade. O Conselho de Competividade da Indústria Química colocou uma proposta de desoneração da biomassa que segue para a indústria química, portanto, ela entra na indústria química desonerada como elemento de estímulo à industrialização, à conversão. E isso poderia ser feito amarrando com a inovação. Terá desoneração à indústria que consumir biomassa, mas que estiver também fazendo investimento em inovação e tecnologia. Com isso, a gente garante competitividade da biomassa na entrada e garante que essa desoneração vai ser convertida em pesquisa e em desenvolvimento. Achamos também que o aumento na oferta de biomassa competitiva para a química através de novas tecnologias é um elemento importante. E aí nós estamos falando da biotecnologia que atua na agricultura tanto antes, viabilizando uma produção maior do setor agrícola brasileiro, como depois da produção dessa biomassa, ajudando a converter essa biomassa em produtos de alto valor agregado. Daí por que desenvolver a biotecnologia no Brasil, fortalecendo os instrumentos de incentivo à cadeia de valor da química renovável. Se eu tivesse de deixar uma ideia no final da minha apresentação, é a ideia de que a indústria brasileira se propõe através da inovação de construir um novo patamar sob a base sólida da agricultura e da produção de biomassa competitiva que o Brasil tem. Como sexta maior economia do mundo, a pauta de exportação do Brasil e a pauta de industrialização do Brasil tem e pode seguir além da produção competitiva de produtos básicos. e é isso que a indústria quer fazer através da inovação. Muito obrigado. Neste momento, o senhor Frederico Curado da Embraer para a apresentação sobre o tema projetos de grande porte e setoriais. Senhora Presidente, bom dia, senhores ministros, senhores comandantes das Forças Armadas, senhoras e senhores. Bom, é muita satisfação estar aqui hoje. Estamos na MEI desde a sua fundação e vemos com alegria não só os resultados de engajamento do setor privado, mas também de todo o esforço que o Estado brasileiro tem feito no sentido de incentivar essa estratégia fundamental para que o nosso país possa crescer, possa se desenvolver, inclusive socialmente. a minha agenda hoje foca na questão dos projetos setoriais e programas de grande porte. Esse mecanismo é bastante comum nas economias desenvolvidas, onde você tem a figura da plataforma tecnológica, você tem a figura do trabalho conjunto de empresas lideradas por uma empresa de maior porte, uma empresa âncora em determinada cadeia de valor, junto com institutos de pesquisa e junto com universidades. Esses projetos podem ser feitos tanto por iniciativa própria como por encomendas governamentais. Eu citaria aqui dois exemplos. A NASA, há décadas, tem essa prática de estar sempre na vanguarda tecnológica, contratando cadeias produtivas lideradas por uma empresa âncora no sentido de desenvolvimento de novas tecnologias que poderão futuramente ser incorporadas em produtos. caminhando sempre na frente do que está o estado da arte tecnológica. Cito outro exemplo na Europa, ligado, inclusive, à questão ambiental. É um projeto chamado Clean Skies, projeto de 1,6 bilhões de euros que envolve 52 empresas lideradas, acho que são por três ou quatro, uma delas é a Rolls-Royce, que nós temos ligação, e 17 institutos de pesquisa e 15 universidades. Desde biocombustíveis até eficiência de motores, a questão dos aviões em si, otimização de controle de tráfego aéreo, todos os aspectos amplos com foco tecnológico que podem levar ao menor nível de emissões no futuro compõem essa plataforma tecnológica. Então, essa é a motivação, esse é o conceito. como é que nós nos situamos hoje em termos de Brasil? Nós temos que aqui registrar a enorme, realmente enorme, o enorme avanço que vem sendo feito nos últimos anos em termos dos mecanismos de apoio e inovação, das verbas alocadas para isso, Ministério de Ciência e Tecnologia, FINEP, BNDES, MCT, enfim, todo o esforço que o Estado vem fazendo, ele tem e terá resultado no futuro. Nós temos hoje ainda uma visão muito fragmentada em relação aos recursos alocados a projetos. Existe uma, eu diria assim, mais um viés de varejo do que um viés de atacado na inovação. E eles não são excludentes. A pesquisa, os pequenos projetos têm muita validade, não só para a grande empresa, mas principalmente para as pequenas e médias empresas. Agora, o fator de escala de um grande projeto, ele amplifica muito os resultados. Então, nesse sentido, nós temos ainda no Brasil um pouco de dificuldade, primeiro, em alocação de maiores volumes de verba e, segundo, de essa, digamos, essa cultura de uma pulverização dos diversos projetos de dovação. Outra coisa importante é que, também, no mecanismo operacional, os projetos são aprovados empresa a empresa. Então, se você tem um projeto que atravessa uma cadeia de valor com várias empresas envolvidas, é virtualmente impossível fatiar esse projeto de vários pequenos segmentos e apresentar, independentemente, vários projetos para submissão para uma linha de subvenção ou de fomento ou de financiamento. Então, são mecanismos que, hoje, ainda dificultam esse tratamento em uma escala um pouco um pouco mais volumoso. Nós temos desenvolvido, junto com a BDI e diversos outros órgãos do governo federal, uma tentativa de um protótipo, de um modelo, de uma plataforma tecnológica no setor, na cadeia de aeronáutica e defesa. Então, a minha palavra aqui é de extremo otimismo em relação às perspectivas. Encerrando aqui a minha fala, são três as oportunidades que nós enxergamos aqui em termos de sugestões à frente. A primeira é justamente evitar uma diluição excessiva dos recursos. Então, haver um balanceamento entre recursos direcionados aos pequenos projetos, mas também destinação de recursos para grandes projetos. O segundo é, até já foi comentado aqui, uma maior integração acho que foi a Adriana que mencionou a sala de inovação. Então, seja a sala de inovação, seja o mecanismo que for, é muito importante, eu acho que tanto para as empresas quanto para o próprio governo, termos uma coordenação, uma porta única para, digamos, a coordenação das diversas frentes e os mecanismos também de subvenção, crédito, até capital em alguns casos. Então, uma interlocução única, uma coordenação seria altamente vantajosa tanto para a iniciativa privada quanto para o governo. E, finalmente, justamente, o desenvolvimento, o fomento ao desenvolvimento de clusters, clusters tecnológicos baseados nas cadeias. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte, eu, tomando conhecimento do plano nova empresa lançado pelo governo federal, eu praticamente fico esvaziada a minha lista de sugestões porque muito do que eu falei está ali contemplado. Então, é mais um motivo de satisfação e felicidade. eu agradeço muito a atenção, muito obrigado. Convidamos agora o senhor Pedro Wontschowski do grupo Ultra a discorrer sobre o tema Marco Legal e financiamento à inovação. Senhora Presidente, senhores ministros, meu caro Robson, senhoras e senhores, nós vamos cobrir aqui nesta última apresentação desse conjunto de representantes das empresas, três itens. Primeiro, o aprimoramento do marco legal da inovação porque hoje, como a gente vai ver, o número de empresas abrangidas pelos incentivos à inovação é muito pequeno. Segundo, a questão da criação de empresas de base tecnológica, as startups de base tecnológica. E terceiro, fazer sugestões no sentido da melhoria da eficiência das políticas de inovação com o objetivo de aumentar o gasto privado em inovação. hoje, o número de empresas que faz uso dos incentivos fiscais na lei do bem é muito pequeno, são cerca de mil empresas por ano, evidentemente, o número de empresas inovadoras no Brasil, felizmente, é muito maior do que este, o que significa que os incentivos não estão sendo eficazes. E a razão principal é que os incentivos não alcançam as empresas que declaram imposto de renda por lucro presumido e as que optam pelo simples nacional. Segundo, no que tange ao FINEP, desculpe, ao BNDES, ao Funtec do BNDES, ele hoje é dirigido exclusivamente a institutos de tecnologia e a ideia é que se modifique isto permitindo que empresas tenham diretamente acesso aos recursos do FINEP, tanto na forma de subvenção como de criação de capital. E, finalmente, não existe hoje no Brasil nenhum mecanismo estabelecido para financiamento de risco para investimentos pré-competitivos. Estamos falando aí de plantas piloto, de unidades protótipo, que são, normalmente, investimentos de dezenas de milhões, de alto risco tecnológico, que rompem a barreira, que são breakthroughs tecnológicos e que não têm ainda hoje um mecanismo disponível para financiar esse tipo de investimento. O financiamento público brasileiro tem uma das suas missões, uma das suas metas, devia ser incentivar o esforço privado em inovação, alavancar o gasto privado em inovação. Só muito recentemente, o direcionamento do gasto público no Brasil em inovação tem focado em inovação. Na realidade, tradicionalmente, ele se focava na área de ciência e agora, adicionalmente, ele está com foco muito forte em inovação e aí ressalte-se em particular o papel da FINEP e do MCTI. O FINEP sofreu uma grande transformação nos últimos anos, mudando a sua forma de operar e dando ênfase especial à inovação no setor industrial. E, finalmente, o gasto público tem que incluir a construção de uma infraestrutura pública em grandes instalações. Existem grandes instalações para o uso da academia e do setor industrial. Os dois exemplos óbvios é o acelerador Sirius em Campinas, que é o novo acelerador de partículas, e o reator multipropósito brasileiro em Iperó, que são duas instalações indispensáveis para o setor de óleo e gás, indispensáveis para o setor farmacêutico, indispensáveis para a área de saúde no caso do reator multipropósito pela produção de radiofármacos e radioisóticos. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão das empresas de base tecnológica. Não existe hoje nenhum esquema organizado para fomentar o empreendedorismo nas universidades brasileiras. o governo tem a oportunidade única, histórica, eu diria, de fortalecer incubadoras, aceleradores, parques tecnológicas, expandindo o financiamento para empresas inovadoras e mudando a ordem de grandeza das empresas inovadoras que saem do recinto universitário no Brasil. É um hábito muito comum nos Estados Unidos, em uma série de países europeus e é muito pequeno no Brasil. Eu acho que o governo tem agora uma oportunidade histórica de mudar inteiramente a ordem de grandeza de startups de base tecnológica que vão, no futuro, fazer toda a diferença no balanço comercial de tecnologia no Brasil. Finalmente, queremos sugerir a ampliação do apoio governamental a atividade de P&D e a MEI tem feito tanto um trabalho nessa direção como um trabalho de incentivar os próprios empresários a aumentarem os seus investimentos em inovação, incluindo a questão da inovação dentro das estratégias empresariais. Eu acho que essa conjugação do setor industrial trabalhando para dentro que é, eu acho, uma das grandes virtudes da MEI e o setor público aumentando o investimento especialmente em inovação no setor empresarial e industrial, eu acho que é uma combinação vencedora para o Brasil. Muito obrigado. senhoras e senhores, para o anúncio do lançamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, e do programa Inova Empresa, nós ouviremos na sequência os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, da Educação, Aluísio Mercadante, e do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, Fernando Pimentão. Bom dia a todas e a todos. Tive grande prazer em ouvir as colocações dos representantes aqui da MEI e gostaria de realçar na minha exposição que vai ser sobre a visão global do programa do plano Inova Empresa, ressaltar várias coincidências no nosso entendimento das medidas que estão tomando e as reivindicações que foram colocadas. Eu gostaria de saudar todos os empresários presentes, na pessoa do Dr. Robson Andrade, do presidente da CNI. Gostaria de saudar a comunidade científica, na pessoa do presidente da Academia Brasileira de Ciência, professor Jacopales. Quero saudar também colegas de governo que colaboraram diretamente nesse plano. Esse plano é um plano de governo. Teve ampla cooperação, ampla participação de muitos ministérios e muitas instituições. Na verdade, mais de 20. 11 ministérios e 11 instituições do governo federal. Mas gostaria de saudar esses colegas, saudando aqui os ministros Aluísio Mercadante, Fernando Pimentel, e gostaria de mencionar a importância também dos representantes de ministérios e de instituições como Luiz Elias, Luiz Antônio Elias, secretário-executivo do MCTI, Glauco Arbix, presidente da FINEP, e o Luciano Coutinho, colega, presidente do BNDES. Mais, mais importante de todos, a minha saudação à presidenta Dilma Rousseff, à presidenta Dilma Rousseff e à mentora desse plano. Por favor. No governo Dilma, a questão dessa tria de ciência, tecnologia e inovação passou a ser um dos eixos estruturantes do desenvolvimento sustentado do país. E esse plano e nova empresa, então, é exatamente uma expressão que tem como expressão dessa nova realidade e tem como objetivo central elevar a competitividade da economia brasileira por meio da inovação. Nós vamos fazer isso através de mecanismo com ampliação significativa dos investimentos, forte apoio a projetos com risco de alto risco tecnológico e fortalecimento das relações entre empresas e as instituições de pesquisa. Tudo isso dentro do foco das áreas estratégicas para a economia nacional, que são as áreas previstas no plano Brasil maior e na estratégia nacional de ciência e tecnologia e inovação. O plano traz uma nova concepção para o financiamento e estímulo à inovação no Brasil. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar sempre com foco olhando para planos de inovação das empresas. Esse será um elemento determinante que vai nos atrair a atenção e os projetos serão analisados sob essa ótica. A apresentação de um plano básico de inovação das empresas, a iniciativa das empresas. Em segundo lugar, descentralização de órgãos para órgãos estaduais, recursos de crédito e subvenção para média, pequenas e micro empresas, para buscarmos capilaridade e ampla, o atingimento de amplas camadas do meio empresarial. No nosso modelo, modelo de operação do plano, estão envolvidos em várias características que devem ser chamadas a atenção. Uma delas é a articulação de programas setoriais. Todos os programas setoriais que são sendo executados pelo governo federal atuarão agora em conjunto, sob uma gestão conjunta, uma gestão única. Vários aqui dos representantes da indústria mencionaram esse ponto. E também utilizaremos os vários instrumentos de apoio, como subvenção, crédito e a participação em associação do capital das empresas. Nós procuraremos conjugar todos esses mecanismos na aprovação de projetos de inovação das empresas. A gestão é fundamental para o sucesso, tem o conceito da sala de inovação e estamos introduzindo também uma gestão integrada de todos os ministérios partícipes dessa iniciativa que eu vou mencionar depois. É um programa robusto, investimento total, está na tela que os senhores estão vendo, investimento direto do governo é da ordem de 28,5 bilhões e investimento indireto através de instituições parceiras, que eu já vou explicar o que é isso, ele é de 4,4 bilhões, totalizando minimamente 32 bilhões de reais nos vários instrumentos, crédito, subvenção, não reembolsáveis e etc. A observação é que isso é inédito na história das políticas de ciência e tecnologia nesse país, essa concentração de recursos e a participação no programa de financiamento das várias agências governamentais que sempre atuaram no setor. Com relação às instituições parceiras, eu gostaria de mencionar que aí nós trabalhamos juntos com os recursos aplicados em P&D legalmente fixado para setores regulados. Aí, os nossos parceiros diretos são a NP, a NEO e SEBRAE, mas também a Anatel agora nas licitações, nas audiências públicas para concessões que estão sendo feitas, ela está exigindo também investimentos em P&D das empresas e nós poderemos contar a mais com 3,54 bilhões para a área de telecomunicações de importância decisiva para o nosso desenvolvimento. Então, são duas as grandes linhas de ações que nós contemplamos aí. Primeiro, ações estratégicas, voltadas para os setores, as áreas consideradas estratégicas para a ação do governo. São as áreas estratégicas definidas pelo Programa Brasil Maior e pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí, contemplamos a cadeia agropecuária com valores, energia, petróleo e gás, energia diferente do petróleo e gás, petróleo e gás, complexo da saúde, complexo aeroespacial e defesa, TICS e sustentabilidade socioambiental. É onde estão indo, a maior parte dos investimentos é para essas áreas estratégicas. Vejam que, eu não vou detalhar aqui, porque eu tenho que ser sucinto, mas, no material que os senhores têm aí, tem desdobrado, cada uma dessas grandes áreas estão desdobrados aí projetos que foram acordados com as instituições participantes dos vários processos. Por exemplo, na área de petróleo e gás, é um projeto que já está em execução, no fundo, é o Inova Petro, e que nós temos a participação das lideranças da cadeia de óleo e gás na definição de quais são as áreas estratégicas que nós temos atual. A outra linha de atividade são nessas ações transversais, onde estão previstas R$ 5 bilhões no total. Essas ações transversais são mecanismos transversais que contemplam novas formas de atuação, como essa de descentralização nos níveis regionais, e também, aí se contempla também o financiamento das estruturas básicas para a inovação, criação de um sistema de inovação forte. capilaridade, descentralização, fomento a laboratórios abertos, a cooperação, ampliação de uma rede de laboratórios abertos, disponibilizados para laboratórios multiusoais que vão ser disponibilizados pela, pela, existentes e por, e a ser desenvolvidos, como mencionou aqui o Pedro Manjovski, deu alguns exemplos, laboratórios que vão ser disponibilizados para a utilização das empresas também. aí, então, é um valor total de 5 bilhões, tem programas em execução, como esses programas do BNDES, de inovação incremental, engenharia de produtos, e são os PSI, pró-engenharia e PSI inovação, mas tem também os programas tocados pelo Ministério, na questão, e pelo BNDES, na questão da, o apoio às pequenas, micro e pequenas empresas, a Tecnova e Nova Crede, e que se referem ao apoio na subvenção econômica e no crédito, mas também a programas existentes de capital semente e o extensionismo que já é desenvolvido em parceria. Eu queria dizer o seguinte, que nessa, a orientação da Presidenta Dilma é que nesse programa para as pequenas empresas, a futura secretaria, todos eles serão desenvolvidos com plena participação e orientação da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas que está sendo criada. Com relação à infraestrutura para a inovação, nós temos a grande novidade, é exatamente essa empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrap, onde nós estamos sendo alocados um bilhão de reais para as suas operações, e eu vou me referir a ela posteriormente. Mas também se contempla aqui infraestrutura laboratorial, com essas mencionadas aqui por vários, são projetos em andamento, projetos a serem desenvolvidos, temos o Programa Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras também, e o Programa Fundo Tecnológico para Apoio de Projetos Tecnológicos Funtec, além de formação de recursos humanos que são programas existentes tanto na estrutura do MCTI quanto do BNDES para o apoio a essas atividades. Para isso aí andar bem, nós precisamos ter uma gestão eficiente. Nessa gestão, nós estamos contemplando um comitê que vai tratar das diretrizes, fazer o monitoramento e fazer avaliações também de resultados, interagindo permanentemente com a execução. No comitê gestor, a Casa Civil, o MCTI, o MIDIC, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Pequenas e Médias vão estabelecer essa governança e tendo por apoio a sala de inovação e onde toda que vai trabalhar na linha de, vamos dizer assim, garantir a eficiência da execução e apoiar esse comitê gestor. É uma estrutura ágil e atenta para a condução e monitoramento dessas atividades. Com relação à execução, cronograma e condições de financiamento, os editais estão sendo lançados a partir de hoje, durante esses dois próximos meses e o desembolso se dará nos anos de 2013 e 2014. Eu gostaria de chamar a atenção dos juros para o crédito, dos recursos destinados ao crédito, 2,5% a 5%, podendo ser financiado 90% de projetos em prazo de 12 anos com carência de 4 anos. Por último, com relação à Embrapa, eu queria mencionar o seguinte, esse é um projeto que nós temos discutido com a CNI, grupo de trabalho da CNI e dos vários órgãos do governo que se envolveram nisso, nós chegamos finalmente a uma proposta de uma organização definitiva que nós vamos agora criar, vamos assinar hoje, inclusive, aqui um memorando que vai permitir criar em cooperação com a participação importante da CNI na governança dessa instituição, essa Embrapa, essa Embrapa, nada mais é que uma estrutura ágil que vai fazer o casamento entre a demanda industrial, a demanda das empresas e as disponibilidades, esse é um agente para estabelecer a química, é um, de certa forma, um catalisador que vai estabelecer uma química, uma dinâmica química entre a demanda empresarial e a oferta de serviços tecnológicos, de pesquisa tecnológica, de infraestrutura existente e que venha a acontecer. Então, essa, o objetivo dela foca, os seus objetivos, ela foca na demanda industrial. Essa é o grande, grande coisa. E também, o estímulo às instituições de P&D existente a participarem efetivamente em projetos de interesse das empresas. Então, o papel dessa empresa, dessa nova organização Embrapa, que vai ser uma organização social, portanto, uma boa modelo institucional que dê flexibilidade a essa interação, ela vai, então, atuar junto, diretamente para incrementar essa atividade. Ela vai atuar também na linha de formação de recursos humanos voltado para a inovação, nos chamados polos de inovação, depois o ministro Mercadante vai explicar melhor esse aspecto aqui da Embrapa. Mas gostaria de apresentar no próximo slide, ali o modelo de funcionamento da Embrapa. Ela tem um conselho de administração onde estarão os órgãos empresariais terão uma representação bastante definida, é quase, é uma co-direção do governo com as entidades empresariais. E ela vai ter dois grandes agentes, ela está olhando a demanda empresarial e ela tem dois agentes, então, ela vai mobilizar todas essas infraestruturas laboratoriais e competências existentes no país, junto com esse novo programa de desenvolvimento dos polos de inovação associados com a expansão dos institutos de ciência e tecnologia e inovação do Ministério da Educação, ela vai colocar tudo isso à disposição do incremento da colaboração entre esses dois setores. É um modelo novo, é um agente permanente para a dinamização da plena utilização dos recursos laboratoriais existentes pelas empresas. eu gostaria de dizer por último, o último, que esse projeto, esse programa de nova empresa é um programa do governo federal, não é um governo do Ministério da Ciência e Tecnologia, nem de algum ministério específico, nem de uma organização específica. Toda a formulação e a modelagem é que nós teremos todas as instituições, que hoje são responsáveis setorialmente por alguns projetos, todas conjugadas através daquele Conselho de Gestão, integrados numa gestão única, com apoio dessa sala de inovação e, portanto, nós queremos ter, para ter a maior eficiência e a menor, evitar ao máximo a burocracia e a perda de tempo nesses procedimentos. É o plano do governo federal. 11 ministérios e 11 instituições. Eu gostaria de agradecer aqui, para concluir, a todos que nos ajudaram, a todos os ministros, vários ministros presentes aqui, quase todos, todos eles participaram na formulação e equipes dos seus ministérios desse programa que nós temos aqui, o grande honro aqui, o Ministério da Ciência e Tecnologia, de apresentar a consideração de todos vocês e é o que a Presidente Dilma vai falar. Eu chamaria o ministro Mercadante para falar um pouco sobre o Embraque e os aspectos que tocam a questão da educação técnica. Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente saudar a Presidente da República, Dilma Rousseff, os ministros que são parceiros nesse caminho, Fernando Pimentel, Marco Antônio Raup, do MCTI, que tem o papel central nessa construção, Robson Andrade, presidente da CNI, que foi indispensável toda essa caminhada, saudar os ministros também, Mendes Ribeiro, Brizola Neto, do trabalho, Ed Solobão, de Minas e Energia, Isabela Teixeira, do meio ambiente, Helena Chagas e Delis Salvate, saudar os comandantes Almirante Júlio e o Brigadeiro Saito, saudar a Presidente da Petrobras e Gasta Foster, saudar em nome dos empresários Jorge Gerdau, que sempre teve foco na competitividade, e o nosso grande matemático, Jaco Apales, da Academia Brasileira de Ciências, saudando os pesquisadores que aqui estão. Eu queria ser bem objetivo, outro dia eu vi uma palestra boa, que vocês querem que eu apresente o PowerPoint ou diga alguma coisa de importante. Eu resolvi deixar meu PowerPoint, já teve tanto PowerPoint, vou dizer alguma coisa que eu acho relevante. Nós estamos atravessando um cenário difícil de crise internacional. O Brasil tem conseguido ter resultados importantes nesse imenso desafio que é, piora 13 anos de crescimento da China, a Europa crescendo menos 0,2% no ano passado, os Estados Unidos se recuperando, mas com uma dívida pública que já são 106% do PIB, a Europa se endividando brutalmente, apesar de ter resolvido a crise existencial do euro, mas cresceu menos 0,2%, o Japão em recessão. O Brasil, com a sua política anticíclica, conseguiu ter uma das melhores taxas de emprego da economia mundial, 5%, e conseguiu aumentar a renda da população em torno de 70%. E nós mantivemos o mercado interno de consumo de massas, que é a nossa âncora nesse cenário externo tão adverso. Agora, toda a economia mundial está focada em buscar competitividade e o Brasil não tem como fugir dessa exigência se nós quisermos expandir a nossa indústria e conseguimos atravessar esse quadro. O mercado interno de consumo de massas é uma âncora, mas não resolve os desafios que essa conjuntura apresenta para a nossa estrutura produtiva. A presidenta Dilma, com uma característica que é muito própria, que é uma coragem, eu diria, rara nos homens públicos, tomou uma série de medidas que reduziram de forma importante o custo do país. Primeiro, baixar a taxa de juros e alinhar internacionalmente, que não foi a tarefa nada fácil, principalmente, reduzir os spreads e fortalecer os bancos públicos para estimular e garantir o crédito nesse quadro que nós atravessamos. Segundo, reduzir o custo da energia, que é um insumo estratégico para a competitividade de toda a nossa cadeia produtiva industrial. E foi um trabalho, eu diria, muito bem construído, com resultados muito promissores para a indústria, especialmente intensiva de energia. A presidenta reduziu os impostos sobre folha de pagamento para 43 setores. E agora, reduziu o custo da cesta básica, o que aumenta o consumo para outros produtos e ajuda a fortalecer o nosso mercado interno de consumo, além de ajudar a combater o custo de vida e a inflação. E está lançando um pacote bastante ousado de investimentos em estrutura e logística, em áreas que são absolutamente estratégicas. Agora, tudo isso, para poder avançar a médio e longo prazo, precisa ter continuidade àquilo que a presidenta colocou como uma grande prioridade estratégica do país, que é a educação, ciência, tecnologia e inovação. Se nós não avançarmos na educação, na ciência, na tecnologia e na inovação, não adianta reduzir custos, nós estamos fazendo isso em vários outros setores, porque nós não teremos liderança e competitividade de forma sustentada. Eu acho que hoje nós estamos dando um passo importante. O MEC vem fazendo um esforço imenso para reduzir o atraso educacional, que é uma marca da nossa história. Nós estamos acelerando fortemente as creches, hoje nós estamos na rua com o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, estamos dando bolsa para 360 mil professores alfabetizadores, 18 mil monitores estão formando esses professores, 36 universidades, produziu todo o material didático e coordena a formação. Nós conseguimos a nossa meta de escola a tempo integral, que eram 30 mil escolas em 2014, nós já alcançamos esse ano de 2012, dobramos a meta para 60 mil escolas, não é ainda uma escola a tempo integral, mas é uma jornada de 7 horas, porque não tem infraestrutura no país, para a gente, as escolas já têm muitos turnos, a gente não consegue fazer na escola o tempo integral, nós vamos ter que melhorar a infraestrutura escolar. E nós fizemos, através do Enem, um caminho muito promissor para os jovens, 4 milhões e 200 mil brasileiros tentaram entrar na universidade desse ano. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma aumentaram em 150% as vagas no ensino universitário. ProUni, 1 milhão e 100 mil bolsas, o FIES hoje tem 730 mil bolsas, mais de 100 mil em engenharia, pela primeira vez a matrícula na universidade de engenharia é maior que direito, o que é um indicador muito positivo para onde nós estamos indo do ponto de vista de sair de um passado de baixo crescimento para as demandas da competitividade e do desenvolvimento e nós temos agora as cotas que é uma grande motivação para os alunos da rede pública, no entanto, nós temos que expandir com qualidade o ensino superior e nós temos que resolver o problema da qualificação da mão de obra do ensino técnico profissionalizante. Nós estamos chegando numa situação de pleno emprego, mas só vamos conseguir ter competitividade se nós aumentarmos a produtividade do trabalho. O Pronatec, esse ano, gerou 2,5 milhões de novas matrículas. Quero aqui agradecer ao Rafael Luquezzi e toda a equipe da CNI, viu, Robson, porque não seria possível alcançar essa meta sem essa parceria. O Marco Antônio Oliveira, que é o coordenador do nosso ministério, o PAIN, que são fundamentais nessa construção e esse ano nós queremos mais 2,3 milhões de matrículas. Nós estamos ampliando a formação de cursos técnicos profissionalizantes, o que vai ajudar a aumentar a nossa eficiência, a nossa competitividade e melhorar as carreiras dos trabalhadores no processo. De outro lado, nós lançamos alguns programas ousados. Ciências Sem Fronteiras, nós temos hoje 22 mil estudantes em 35 países, nas melhores universidades do mundo, e fizemos um programa agora, o Inglês Sem Fronteiras, para 2 milhões de estudantes e universidades. todas as redes públicas e todos que tiraram mais de 600 pontos no Enem, podem entrar no ensino, o melhor programa que existe no mundo de ensino à distância para o Inglês. Nós mandamos mil professores para os Estados Unidos esse ano, de ensino médio, em 19 universidades para o ensino do Inglês, e estamos agora trazendo 200 professores americanos para fazer os polos presenciais para 20 mil estudantes. E vamos estimular outras línguas, mas o Inglês é uma língua da ciência internacional fundamental para a gente dar esse salto em termos da integração nos grandes centros de produção de conhecimento. O Ciência Sem Fronteiras acho que vai abrir um novo capítulo, quando nós chegarmos aí esse ano, já vamos para 45 mil bolsistas, na história da produção científica acadêmica. E eu pegaria um exemplo exitoso que foi construído assim, e que hoje está aqui presente nessa discussão, que em 1973 nós criamos a Embrapa. e como foi criada a Embrapa? Nós mandamos técnicos, agrônomos, veterinários, biólogos, para as melhores universidades e criamos uma instituição de um país que era importador de alimentos e que hoje é o terceiro país que mais produz e exporta alimentos e o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos na última década. Foi a ciência, a tecnologia, a inovação que fez a agricultura brasileira ser o que é. Hoje, talvez com certo atraso histórico, nós estamos tentando percorrer o mesmo caminho, criando a Embrapa. A mesma concepção da Embrapa para a indústria. A Embrapa vai ser uma instituição absolutamente enxuta, ágil. O papel dela é certificar instituições focadas na inovação, laboratórios focados na inovação, que estejam voltados para atender a demanda da indústria. A mudança é que não é mais que você tem uma produção acadêmica universitária, uma oferta de conhecimento, e a indústria de vez em quando vai lá e busca alguma coisa. Não. Nós temos que pegar a nossa estrutura de produção de conhecimento científico, tecnológico, e atender o chão da fábrica, olhar o que é a demanda concreta da indústria, e nós só vamos pagar pelo resultado da inovação concreta que se faz na estrutura produtiva. O critério é inovação para a Embrapa, inovação, inovação. Quero dizer que aquele quadro, por sinal, uma excelente exposição de Pedro Bonchowski, mostra que o Brasil investe pouco em inovação. Agora, o Estado investe muito acima da média. O setor privado brasileiro não investe em inovação. Nós precisamos mudar a forma como o Estado investe para induzir a inovação do setor privado, e o setor privado precisa entender que inovar não é comprar uma máquina pronta no exterior. Nós precisamos fazer melhor, mais barato, aquilo que a gente já faz e lançar novos processos e novos produtos. Eu acho que essa cultura que o MEI, talvez seja o polo mais dinâmico e mais promissor do futuro, está apontando para a indústria brasileira, que é o grande parceiro nessa caminhada e acho que a gestão do Robson Andrade deu um salto de qualidade extraordinário em relação à atitude da indústria focada na inovação. Por isso, nós, no MEC, vamos participar financiando pesquisa e formando recursos humanos, porque esse é um desafio da educação e da sociedade brasileira e esperamos com os nossos polos tecnológicos, que seriam os institutos federais de educação e a estrutura do Senai, olhando para as principais cadeias produtivas no Brasil de forma regionalizada. Nós fizemos um estudo por micro-região, vamos olhar aquelas cadeias produtivas e olhar essa cadeia produtiva para formar mão de obra estratégica para os setores portadores de futuro e atender a demanda de inovação, especialmente das pequenas e médias empresas, estimulando essa cultura de inovação. Acho, Presidenta, que a senhora, com a redução de custos que já fez e com esse olhar para o futuro, está dando um grande passo com todo esse programa de inovação, integrando o BNDES, FINEP e todas as nossas estruturas e agora a Embrap. E, por último, eu só queria pedir que realmente o Congresso Nacional acompanhe esse desafio do Brasil. E a discussão dos royalties não pode ser simplesmente estado produtor e não produtor, ainda que haja essa discussão. Acho que a Presidenta lançou o norte, que o petróleo é uma riqueza não renovável. Vamos colocar na educação e seguramente nós faremos o salto histórico que esse país precisa fazer em direção ao desenvolvimento. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. A senhora Presidenta Dilma Rousseff, meus colegas ministros aqui presentes, quero saudar a todos na pessoa do ministro Marco Antônio Raup e do ministro Mercadante, que estão na mesa ali conosco. caro presidente Robson da CNI, na pessoa do Robson saúdo os empresários também aqui presentes e empresárias, todos eles integrantes do MEI. E já começo a minha fala, que pretende ser breve, porque todos estamos ansiosos para ouvir a Presidenta da República, registrando com muito reconhecimento o esforço que a mobilização empresarial pela inovação tem feito nesses anos todos, claro que com a participação do governo também, mas o mérito maior é dos empresários e empresárias que constituem essa importante iniciativa. Talvez seja, Presidente Robson, uma das parcerias entre governo e empresas mais bem sucedidas no Brasil. Nós temos acompanhado, e eu mesmo nesses dois anos e pouco de ministério, tenho acompanhado de perto as discussões, as propostas, as construções que são feitas, todas elas redundaram em boas políticas públicas, muitas já em funcionamento, algumas ainda não. Nas falas que aqui foram feitas, isso aparece de forma muito clara, o próprio Frederico Curado destacou, disse que, olha, a minha fala é capaz de ficar esvaziada porque boa parte dela vai ser atendida no plano de nova empresa, também a Adriana que mencionou várias iniciativas que já estão sendo feitas. Queria destacar a fala do Pedro Passos, nosso amigo empresário, até porque é uma área que afeta o meu ministério, para dizer que eu concordo essencialmente com o que o Pedro falou aqui. Nós estamos num momento em que esgotamos o limite de possibilidades na área de propriedade intelectual dentro do regime existente, dentro do marco regulatório existente. A discussão que nós temos que enfrentar agora e já está sendo enfrentada, não só na MEI, mas em outros fóruns, com orientação expressa da Presidenta da República, é fazer avançar esse marco regulatório para superar as barreiras que ainda estão postas. Nós, por mais que a gente saiba, e todos sabemos, que o nosso INPI é um instituto hoje internacionalmente reconhecido por sua seriedade, mas a seriedade não necessariamente implica em lentidão nos processos. Nós já reduzimos muito o backlog, o presidente Robson sabe disso, não existe mais aquele prazo de oito anos que todo mundo fala, hoje o prazo esperado, o backlog é a fila, de espera na patente, é menos da metade disso, mas ainda assim está acima da média internacional, que é qualquer coisa como dois anos e oito meses, e reduzir mais implica aí sim fazer o que o Pedro está dizendo, nós temos que mudar o regime de propriedade intelectual, torná-lo mais pragmático, torná-lo adaptado ao século XXI, o nosso foi muito eficiente para o século passado, não é mais, nós temos que fazer essa discussão, não é só a questão das patentes, mas é também, e talvez até com muita ênfase, a questão das licenças prévias para a pesquisa científica, nós estamos deixando de explorar a biodiversidade brasileira dentro do seu potencial, em função dessa visão que eu diria que não é mais adequada ao tamanho do Brasil e ao nosso tempo, tudo isso são desafios que a MEI coloca e levanta, e que nós juntos, com certeza, não só o governo, mas aqui, governo, empresas e a sociedade civil, o parlamento brasileiro, vamos enfrentar e certamente vamos vencer. Mas eu queria destacar na minha fala, além do esforço que a MEI está fazendo, o significado disso que foi anunciado aqui hoje. Nós estamos, de fato, constituindo aqui, dando formato definitivo, a um dos três pilares fundamentais da competitividade brasileira, que estão já elencados no Plano Brasil Maior, que foi aqui mencionado pelo ministro Raup, foi mencionado também pelo ministro Mercadante. O que é que constitui a política hoje, a política industrial e a política de competitividade brasileira, já lançada em 2011 no Plano Brasil Maior? Primeiro pilar, redução dos custos de trabalho e do capital no país. Isso o governo está enfrentando com enorme determinação, a presidenta Dilma tem uma obsessão nessa questão do custo do Brasil, reduzimos o custo de energia, estamos desonerando, grande parte dos setores da indústria já estão desonerados e vamos chegar ao final desse mandato desonerando, se possível, toda a indústria manufatureira brasileira, avançamos na redução de outros tributos, então a redução de custos é um dos pilares fundamentais da competitividade que está lá no Plano Brasil Maior. O segundo, todos os senhores conhecem, são parceiros nossos, é o adensamento das cadeias produtivas, focando o conteúdo local, aproveitando as nossas oportunidades de mercado em prol da indústria aqui instalada, nisso não há nenhuma novidade e tampouco protecionismo. Isso é o que fazem todas as nações do mundo, especialmente as mais desenvolvidas e hoje o Brasil é uma delas, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o que está posto aqui hoje, o terceiro pilar que é inseparável dos outros dois, é a inovação tecnológica, é a qualificação profissional, é colocar a nossa indústria no século XXI, como nós temos repetido e falado em muitos fóruns dos quais participamos. o plano em nova empresa que foi aqui apresentado e a ideia da Embrap que surgiu ainda com o ministro Luiz Mercadante na ciência e tecnologia, depois foi trabalhada pelo ministro Raup, fomos parceiros desde o início, então essas duas iniciativas são um salto fundamental que o Brasil está dando nesse momento, acho que nunca houve a conjugação de tanto recurso público, de tanto esforço do governo nessa conjugação de órgãos e instrumentos, destaco fortemente aqui a cooperação da FINEP, está aqui o presidente Glauco Arbix, o BNDES com o professor Luciano Coutinho, a ABDI que está presente, o esforço dos secretários executivos dos ministérios que se empenharam, o Elias está ali, o Alessandro do meu ministério também, todos, o PAIN da educação, todos nós fizemos um grande esforço para chegar a esse formato final, que é o formato que atende a muito daquilo que foi exposto nas falas que antecederam a minha dos empresários. A verdade é que nós temos que dar um salto, a escala de investimento em inovação no Brasil é inferior àquilo que nós precisamos para consolidar o nosso modelo de desenvolvimento. Foi isso que o ministro Mercadante mencionou na fala dele, com muita ênfase, e ele tem toda a razão. Se nós tomarmos a matriz tecnológica mundial, tomando os Estados Unidos da América como base, então, suponha que os Estados Unidos sejam um na escala, o Brasil está exatamente no meio da escala. Nós temos, esse dado se refere à matriz total do mundo, nós temos 0,57 da competência tecnológica que tem os Estados Unidos da América. Estamos pior, certamente, do que Coreia, do que Taiwan, do que Singapura, e que tem 0,75, 0,80, mas muito melhor do que outros países emergentes. O México, por exemplo, tem 0,21 nessa mesma escala. Agora, o que chama atenção é que nós estamos nessa posição intermediária há quase 40 anos. Se nós contemplarmos a matriz e a BDI fez esse trabalho, e nós podemos depois divulgá-lo, se nós contemplarmos a matriz de 1974 e a de 2008, o Brasil estava na mesma posição. Investimos nesses 40 anos, claro que investimos em pesquisa científica, em P&D, mas não fomos capazes de dar o salto, nós temos que dar esse salto. E o salto vai ser dado agora, com toda certeza, com as parcerias que estão aqui representadas e mencionadas, e com o Inova Empresa e com a Embrap. Eu diria, para encerrar, que nós enfrentamos, sem dúvida, uma corrida de obstáculos. Com a liderança da Presidenta Dilma, superamos muitos obstáculos, mas restam muitos a ser superados. Só que agora, nós estamos mudando de modalidade olímpica, não é mais corrida de obstáculos, é salto com vara. E a vara está aqui, nós a temos, vamos dar o salto, o Brasil vai ser uma das nações líderes do século XXI. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, nós convidamos o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, a assinarem o acordo de cooperação técnica para promover a inovação empresarial por meio dos núcleos de inovação das Federações das Indústrias e Institutos Senai de Tecnologia e de Inovação. E agora o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, também o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, assina um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de atividades de formação profissional e de inovação tecnológica. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria dar bom dia a todos e cumprimentar aqui os ministros e as ministras presentes. Vou cumprimentar o ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento, o ministro Mercadante da Educação, o ministro Marco Antônio Raup, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em nome de quem saúdo todos os demais ministros e membros integrantes do governo. Queria saudar os empresários que fizeram uso da palavra. José Rubens de la Rosa, da Marco Polo, Adriana Machado, da GE, o Pedro Passos, da Natura, o Carlos Fadigas, da Braskem, o Frederico Curado, da Embraer, e o Pedro Bongischowski, do Grupo Ultra. Queria dirigir um cumprimento especial ao Robson Andrade, presidente da CNI. Por meio do Robson, eu cumprimento todos os empresários aqui presentes. E queria também fazer um reconhecimento da importância da relação estabelecida entre o governo e a Confederação Nacional da Indústria nesses dois últimos anos. E queria enfatizar que várias conquistas que nós tivemos ao longo deste tempo teve como base uma visão que eu considero e que mostra e que ficou claro também na exposição dos senhores, que mostra a qualidade do empresariado brasileiro e o discernimento da liderança através do Robson Andrade, presidente da CNI. Portanto, agradeço também pelo fato de que há essa confluência. A gente esgota alguns modelos, mais nada como a força de uma ideia que chegou à época para que ela se realize. E acho que nós estamos justamente nesse momento, Robson. Hoje, nós temos condição, de fato, de dar a importância à questão da inovação necessária ao nosso país. Queria cumprimentar também os deputados federais aqui presentes. Newton Lima e Jacob Itar. Queria cumprimentar o presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade e agradecer pela contribuição o Jorge Gerdau e o Rampeter. Queria dirigir também um cumprimento especial à nossa academia, aos nossos pesquisadores, através do Jacob Pales, da Academia Brasileira de Ciência, do Luiz Ideobrando Pereira da Silva, da Fiocruz, e do Luiz Pinguele Rosa, da COP. Eles também representam um avanço do Brasil nessa área, sem o qual nós também não conseguimos inovar. queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas e dizer que, para mim, hoje é um prazer receber aqui a indústria brasileira representada pela sua instituição líder, a CNI. E, principalmente, porque esse encontro ocorre sob a bandeira de uma questão que eu considero estratégica para o Brasil, que é a questão da inovação. A mobilização empresarial pela inovação, a MEI, está em perfeita sintonia com a visão que o governo federal tem para um dos desafios fundamentais, que é o desafio de construção de um país inovador. Um país inovador, ele tem que ser construído. são várias, várias instituições, várias empresas, uma presença do governo, do seu financiamento, das questões tributárias. Enfim, nós temos de dedicar toda a nossa atenção nessa construção para que nós tenhamos um país mais produtivo, mais rico, menos desigual e uma economia com grande capacidade de ser produtiva no sentido de ser, de ter uma elevada produtividade para poder ser competitiva. Por isso, hoje, eu podia dizer para os senhores que a motivação maior de parte expressiva das ações do governo no que se refere à questão da indústria, da agricultura e dos serviços é necessariamente a questão da inovação e ela exige o encadeamento da educação, exige o encadeamento da academia, das instituições de pesquisa e das empresas. Nós, de fato, estamos, eu concordo com um dos palestrantes que falou, foi da Natura, que falou que nós esgotamos um padrão de inovação baseado numa visão de substituição de importações. Não só porque hoje nós temos empresas que se internacionalizam, mas, sobretudo, porque a economia brasileira não é mais uma economia substitutiva de importações. Ela exige um padrão de agregação do valor sem a qual nós seremos grandes produtores de commodities e não é aquilo que esse país com esse tamanho, com essa população, com esses recursos naturais e com essa indústria merece. Portanto, inovar para o Brasil é uma questão de estar à altura do seu potencial. daí porque eu considero que não havia melhor iniciativa dos empresários brasileiros do que essa mobilização pela inovação. E, creio, que o Estado dispõe hoje de meios que permitem que nós façamos a indução ao desenvolvimento, que permite que nós façamos desonerações tributárias, que permite que nós tenhamos uma política de crédito adequada a esse processo. eu sei que nós hoje precisamos de tomar uma providência e a tomamos. Nenhum projeto, nenhum programa brasileiro deu certo sem integrar seus recursos. O Bolsa Família, fazendo uma comparação, iniciou lá no governo do presidente Lula, ele deu certo porque nós não olhamos para o Bolsa Família como o somatório de uma série de atividades. Nós tentamos ver qual era o motor e a tecnologia que podia resolver um problema drástico para o Brasil, um problema perverso, que era o problema da sua desigualdade. E, por isso, nós integramos e criamos uma tecnologia. o Bolsa Família é um salto nos programas sociais do país. Eu conto para vocês também que o Minha Casa Minha Vida é isso. Havia, pelo menos, umas seis a sete programas educacionais, aí, desculpa, habitacionais no Brasil, uns seis ou sete. Nenhum tinha foco, clareza e sabia qual era a meta e aonde ia chegar. O Minha Casa Minha Vida é um programa que tem eficácia porque ele integrou todos os programas, criou uma forma de atuação e deu clareza e foco na questão da política habitacional para a população de baixa renda em nosso país. Eu acredito que hoje nós estamos dando um passo muito importante. De fato, se a gente for olhar em termos numéricos, são 32 bilhões e 500 milhões de reais para apoiar as empresas na implementação dos projetos, processos inovadores para elevar a nossa produtividade e garantir a nossa competitividade. Mas, o que eu acho que a grande característica não é os 32 bilhões, é o fato que nós integramos, botamos na mesma matriz todos os gastos do governo, de todas as áreas do governo. E agora, nós olhamos para tudo isso e vamos olhar a eficácia, nós vamos mensurar, nós vamos monitorar, nós vamos assegurar que aquele dinheiro saia daqui e vá para a inovação. é óbvio que o dinheiro sozinho não vai, a gente sabe disso, ele encontra vários caminhos, o dinheiro é um bicho muito esperto, mas eu tenho clareza que quando você coloca numa mesma matriz os 32 bilhões, o que nós fazemos para nós e para vocês é tornar este projeto claro, nós podemos discutir, está excessivo o valor para tal setor? Tal setor não tem o volume necessário, mas nós sabemos que é um conjunto de recursos. Nenhuma agência do governo tem autorização a partir de agora para tratar como se fora seu o recurso da inovação. O recurso da inovação é algo a ser decidido de forma compartilhada e essa é uma questão para mim absolutamente essencial quando se trata desse momento, desse plano em nova empresa. É nisso que consiste o grande salto que nós demos, salto de governança, salto de foco e salto da nossa determinação em dar prioridade à inovação. Isso significa que nós vamos ter uma porta única também para que esses recursos, tanto aqueles dos diferentes órgãos de governo, dos diferentes, dos bancos e das agências, trilhem um caminho a política e a necessidade do Brasil em termos de ciência, tecnologia e inovação é essa. E ela não é tirada da cabeça nem da presidência da República, nem dos seus ministros, nem dos seus empresários. Ela só pode ser tirada da nossa articulação, porque é a nossa articulação que vai iluminar esse caminho. Daí porque eu considero que é importante a interlocução de todos os agentes e de uma forma clara a destinação e o aperfeiçoamento e a qualidade dos recursos que nós estamos aqui ampliando, articulando e colocando claro, é para ali que vai, pode ser errado ir para ali, pode não ser efetivo, pode não ser eficaz, faz parte do nosso balanço, mas nós temos um rumo, é esse o rumo. Vamos, entre nós, estabelecer uma parceria, praticamente um casamento. Eu até disse outro dia para o Robson que eu queria saber qual era o dote dele, porque eu entrava com o meu dote, tenho certeza que a academia entra com o dele. O meu dote é integrar esse projeto, esse é o meu dote, é o dote, é a responsabilidade do Brasil, está integrado todos os projetos. Eu quero destacar três outros pontos desse programa. Em primeiro lugar, eu quero destacar as condições das linhas de financiamento para os projetos que serão apoiados. Nós temos uma mania interessantíssima no Brasil, é assim a nossa mania, que a gente fala vamos fazer investimento em infraestrutura. Agora, discutir financiamento de longo prazo para o financiamento de infraestrutura, ninguém discute. E sem financiamento de longo prazo para a infraestrutura, não há investimento em infraestrutura. Nós, então, temos de discutir a questão das linhas adequadas de financiamento para os projetos de inovação. É óbvio, e aqui vários antes, palestrantes antes de mim falaram, que o risco da inovação é maior, que ele tem de ser induzido. E aí, eu quero fazer um parênteses de algo que eu achei muito importante que foi dito aqui. É fato, é fato que nos outros países nós, nós temos um investimento privado maior. se você olhar só a estatística, é assim, o investimento público é um percentual e o investimento privado é maior. Mas eu acho que foi mostrada uma tabela muito significativa. O quanto do investimento público resulta em incentivo ao investimento privado? Ou seja, como se fosse uma taxa, uma visão da produtividade do investimento público na geração de tecnologia. É isso que está sendo medido ali. E eu acho que o nosso é baixo. Se você olhar o volume, isso é uma coisa preocupante. Nós temos de entender por quê. Porque nem tudo do nosso investimento em ciência e tecnologia vira inovação. Forma simples é isso. E eu acho que uma das questões pode estar ligada. Óbvio ao que é recurso não reembolsável e o que é recurso reembolsável. No quesito recurso reembolsável é as condições do financiamento que são essenciais. Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, parácios de pagamentos maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Eu tenho absoluta consciência de que isso é pré-condição para que haja inovação. Em segundo lugar, eu quero falar da Embrap. Eu acho que a Embrap é um dos locais do casamento, viu, Robson? É um dos locais do casamento entre o setor público e o setor privado. Acho a Embrap, a gente tem de olhar a questão da Embrapa, que foi uma grande e muito bem sucedida iniciativa do nosso país. Mas eu acho que a Embrapa ela terá uma outra característica, ela terá um diferencial. Ela precisa desta relação estreita entre empresa e órgãos do governo responsáveis pela inovação. Ela precisa da integração com os órgãos de pesquisa, os laboratórios, ela precisa de uma relação muito mais, eu dizia, híbrida do que foi a Embrapa. Por isso, eu tenho certeza, essa Embrapa da indústria, que é a Embrapa, ela terá um papel fundamental, ela vai ser um local de articulação das nossas relações. E isso, eu acho, que fará muita diferença, fará muita diferença para todos nós. Eu queria, em terceiro lugar, destacar a importância de apoiar e valorizar as MECO e pequenas empresas inovadoras. No Brasil, como em vários países, e em todas as reuniões internacionais dos últimos tempos, nos últimos dois anos que eu participei, na Alemanha, em toda a Europa, enfim, em todos os países, uma das questões essenciais colocadas é justamente essa questão da valorização das pequenas e microempresas. Eu acho que principalmente por conta das startups, porque uma empresa pensa grande, como disse um amigo meu, tem de pensar grande, começar pequena e agir rápido. Uma startup é isso, pensa grande, é pequena no início e age rápido para crescer. E daí eu acho que é importante a política de incentivo para as micro e pequenas empresas. Ocorre que eu acredito que nós teremos de integrá-la um pouco mais, torná-la mais unificada, mais focada. faz parte do aprendizado. Por último, antes de encerrar, eu queria dizer para os senhores que nós estamos aqui falando da indústria, mas quando nós lançarmos o plano Safra da agricultura comercial, o governo vai se aprofundar na questão também da inovação, da pesquisa e da tecnologia e da inovação na área da agricultura, da agricultura, da pecuária e da agroindústria. Porque esse é um setor que nós temos um diferencial. Nós não podemos dormir em berço esplêndido, nós vamos ter de aperfeiçoar. Por isso, nós lançaremos, junto com o plano Safra, apesar de ter ali no programa da nova empresa, apesar de ter lá 3 bilhões para a agricultura, para pesquisa nessa área, a agricultura exige mais do que isso. E a área e o setor vão pensar essa questão específica da agricultura. Eu só falo isso porque num país como o nosso, nessa questão de inovação, esta área exige de nós, esta área exige do Brasil para o seu próprio desenvolvimento um esforço muito maior de inovação. E nós ainda temos algumas fronteiras que não estão ainda atingidas pela inovação nessa área. São pequenas, são poucas, mas nós temos fronteiras e nós podemos avançar e melhorar a nossa performance. Eu quero dizer para os senhores que o Brasil tem vários desafios pela frente, o Fernando Pimentel comparou uma corrida de obstáculos depois ao salto de vara. Eu acredito que nós temos criado instrumentos para enfrentar esses desafios e eu acredito que isso ocorra sistemática e continuamente. A gente nunca, a gente nunca encerra o enfrentamento de desafios. É uma corrida contínua. Mas eu não poderia deixar de encerrar sem dizer para os senhores que nós não vamos construir uma nação desenvolvida sem educação, sem focar na educação, sem colocar dinheiro na educação. Se falassem agora para mim, tem recurso suficiente na educação para fazer creche, alfabetização na idade certa, sobretudo para garantir educação de qualidade, de tempo integral. Aí não é o nosso ajuste, mas educação de tempo integral efetiva para todas as nossas crianças. e melhorar a qualidade do nosso ensino superior, da nossa pós-graduação, enfim, investir em educação, eu diria para os senhores que nós não temos os recursos suficientes e que nós temos de utilizar os recursos que nós iremos ter nessa questão. por isso que eu enviei uma medida provisória para o Congresso destinando todo o dinheiro dos royalties para a educação. E nós, eu queria dizer para vocês, nós temos uma experiência, educação não é só construir um prédio bonito até outro, eu fiquei emocionada sobrevoando o semiárido alagoano quando eu vi surgir no meio do semiárido brotar uma extensão universitária da Universidade Federal do Alagoas que forma engenheiros, forma engenheiros lá no meio do sertão. Mas não é só prédio, em educação é nós voltarmos a valorizar professor nesse país, nós temos de tratar professor com o merecido respeito, eu não estou discutindo piso salarial, eu estou discutindo um salário realmente efetivo, eu não posso dar valor à alfabetização na idade certa se eu não valorizar o professor alfabetizador, nós não teremos educação de ensino integral de qualidade se eu não valorizar esse professor, isso vale para o pesquisador e vale para o professor, agora, implica necessariamente num padrão de profissionalismo e de meritocracia voltado para o atendimento do estudante, implica também exigências que significam a destinação do tempo de trabalho do professor para a educação, eu acredito que essa aprovação dessa medida será muito importante, nem o governo federal, nem os estados, nem os municípios podem enfrentar esse desafio sem esses recursos, não conseguirão enfrentar e a gente tem de escolher, não é que nós não temos outras áreas que são importantes para a gente alocar esses recursos, nós temos, mas nós temos de escolher o que eu li num texto, achei até interessante, a nossa prioridade zero e se tem uma contradição em termos é falar que a nossa prioridade absoluta é a educação, daí porque eu considero que essa parceria que nós fizemos com o sistema S com o Robson, o Pronatec, é uma das parcerias mais bem sucedidas, nós descobrimos a forma de construir todas as condições para ter um ensino profissionalizante no Brasil, nós juntando as nossas escolas técnicas, os nossos IFETs, os institutos tecnológicos, toda a capacidade do sistema S e ampliando essas capacidades, nós damos uma resposta imediata à questão da formação profissional, mas mesmo aí para a gente garantir um padrão de ensino profissionalizante e técnico, nós temos de pegar o que há de melhor no Senai, por exemplo, e estender para as escolas técnicas do nosso país e para as escolas de ensino médio do nosso país, mesmo aí nós precisamos de recursos. É dinheiro que nós temos a obrigação nos próximos 10 anos de alocar, no mínimo 10 anos nós temos de alocar, até porque eu acredito que nós vamos crescer em todas as medidas que tomamos em busca da competitividade no nosso país, em todos os gargalos que nós tentamos superar e conseguimos. Eu gostaria de dizer que nós estamos comprometidos com a indústria no Brasil, nós estamos comprometidos com o aumento da taxa de investimento em nosso país e estamos comprometidos também em abrir um processo de discussão em que nós temos de discutir nesses próximos 10 anos a gente quer chegar aonde. Eu disse outro dia numa reunião aqui que nós em princípio nós estamos fazendo essa discussão no governo, uma discussão está boa, até 2022 nós chegamos aonde? Qual é a taxa de investimento que nós queremos? 24, 25%? Queremos dobrar a renda per capita? Se queremos isso, temos de providenciar investimento. Se temos de providenciar investimento, temos de olhar a formação bruta de capital fixo e ver se ela corresponde, a que padrão ela corresponde. Abrir essa taxa, olhar se o nosso nível de investimento em equipamento é compatível com os padrões internacionais, se o nosso investimento em construção é compatível com os padrões internacionais. À primeira vista parece que até a compra de equipamentos é compatível, a taxa de investimento em construção civil pesada e não pesada não é compatível. é óbvio que isso de forma intuitiva nós falamos tem de investir em infraestrutura, tem de investir em infraestrutura. Nós temos de investir muito mais essa primeira parte do ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, as três licitações de petróleo, concessão, partilha e gás não convencional, as licitações de energia elétrica é uma parte do capítulo. Nós temos de dobrar esse nível de investimento. Para isso, também implica necessariamente no aumento dos investimentos do setor privado. Inovar é inovar para aumentar a taxa de investimento do nosso país, assegurar que nós sejamos competitivos e garantir que esse país seja uma nação desenvolvida de classe média. Por isso, que ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso, nós temos também de tirar o povo da miséria. Temos de assegurar que o povo tenha saída. E saída não é só renda, saída, aí a gente volta no cerco. Educação, educação, educação. Criança e jovem só saem com educação. Formação profissional da emprego. E emprego significa que uma das melhores coisas que nós estamos fazendo é usando o Pronatec, uma parte do Pronatec para tirar, para ser porta de saída do Bolsa Família. Muito obrigada. Você acompanhou a reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes da mobilização empresarial pela inovação. No encontro foi lançado o programa Inova Empresa que prevê a criação da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial a Embrap linha especial de financiamento e recursos para incentivar micro, pequenas e médias empresas a investirem em inovação. Continue na NBR e a TV do governo federal. NBR e a TV do governo aliáss de ife uma e a TV do governo o toujours oficial e aiãs e aiãs e aiãs